Oi gente, tudo bem? Eu sei que já são uma da manhã, mas hoje é o meu primeiro dia tentando ser uma pessoa mais ativa aqui no Instagram, sabe? Porque assim, eu tava tomando banho e aí quando eu saí eu fiquei pensando nessa ideia. E eu acho tão legal quem grava a rotina, pode ser assim só o que vai de manhã, rotina de skincare à noite, sabe? Ou de dia também, na hora que acorda. E eu gostei dessa ideia, nunca fiz, né? Nunca falei em um ar aqui, tipo assim, coisas que não sejam nada demais, sabe? E até coisa séria também, nunca falei em nada aqui, mas eu gostei muito dessa ideia de falar sozinha assim agora e na hora de postar as pessoas, sabe, olharem, interagirem, conversarem. E aí